E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e parceiros estamos aqui hoje com o verdadeiro GTA V para Android Eu não me canso de dizer isso, isso sim é uma cópia de GTA V, mano, acabou, ponto final Parceiro, estamos aqui hoje com o nosso personagem Michael, né, já ia falar Frank, só tem esse também, lógico que a gente vai estar com esse E a gente vai estar fazendo a missão parkour hoje, a gente vai estar fazendo aí um desafio do parkour A gente vai subir lá por cima, a gente vai vindo ali e tentar chegar aqui nesse bagulho redondo lá, tá ligado? Tipo naquele funil, naquele cano lá, sei lá E bora que já está botando a câmera de primeira pessoa e vamos estar pegando a moto, né Vamos pegar aqui o primeiro veículo Que é a moto, mano Mano, cê é louco, olha isso daqui, parceiro Isso sim é insano, meu parça Isso sim é uma cópia de GTA V idêntica Não tem nada de que se compare a isso, mano Olha isso, véi Cê é louco, mano Ó, já montamos aqui na nossa motinha E vamos estar indo lá, né, mano Vamos ver se a gente vai conseguir já de primeira com a motinha Deixa aí no comentário, mano O que você quer que eu faça nesse game? Coloque alguns macetes bacanas aqui Ou algo do tipo assim Mano, olha isso, véi Ó, vamos subir aqui na plataforma Vamos esperar ela subir, mano Ó, levantando aqui Muito show, mano Show de bola mesmo Esse jogo aqui É insano, velho Eu não desinstalo e nunca vou desinstalar Esse daqui sim é um bagulho show Deixa eu estar mudando de câmera aqui Olha isso, mano Olha, mano Ó, vamos agora, mano A partir de agora a gente tem que ter uma cautela enorme, velho Ó, vamos pisar Agora vamos pisar Eu acho que não vai porque não tem Nossa, mano Mano, não conseguimos Bora já estar apertando pra voltar aqui E agora a gente vai pegar o carro, mano É muito difícil a gente conseguir de ir lá pra cá, tá ligado? Daqui pra lá eu acho que a gente vai chegar mais rápido Porém tem aquele espaço ali e a gente pode cair Então bora tá pegando aqui É bom pra colocar pra pegar o carro aqui É de primeira pessoa É um, nove, nove, nove E um, dois, três, quatro E... Opa, calma aí E bora apertar pra chamar Galera, olha, mano Pegamos um cor de ouro aqui, parceiro Olha isso daqui, velho Mano, Mohamed Parabéns pelo seu trabalho passado, né? Vamos dizer um trabalho passado aí Porque o trabalho do presente não tá muito legal Eu não gostei Na minha opinião Eu não gostei do novo Los Angeles Cross Mas muita gente gostou, né? Porque tem modo online e tal Mas enfim Cada um tem a sua opinião Cada outro tem um gosto, né? Ó, ó Já estamos chegando a milhão, velho Nossa, mano Já chegamos quebrando tudo, velho PH tá louco hoje, né, mano? Família, deixa o likezão Se você ama esse jogo Se você quiser fazer o download Tá aí na descrição Mas se você já enjoou É só você assistir o videozão Que vai tá muito show Show de bola Mano, será que a gente vai conseguir? Porque eu acho que se a gente for beirando aqui Por essa parte que ela começa a inclinar A gente não vai conseguir, tá ligado? Porque o carro não tem a física ainda Eu acho que de andar de lado assim Mas se a gente for por cima Bom, vamos tentar, né? Nossa, estamos quebrando tudo aqui já Família, olha isso daqui, mano Mano, olha a física desse negócio Eu acho que se a gente... Nossa, opa, calma Na cautela Isso Não, 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 não Família Tem que ter um negócio louco aqui Isso, mano Conseguimos Acho que daqui agora a gente já consegue Chegar naquele negócio lá Vamos dizer naquele cano lá, né? Eu não sei como é o nome daquilo ali Mano, olha isso daqui, velho Mano, sensacional, velho Sensacional Bom, a gente conseguiu A gente conseguiu chegar até aqui com o carro E agora a gente tem que ir lá naquele túnel ali A gente conseguindo ir lá, velho É uma conquista Então vamos Galera, pisamos E família, chegamos, mano Olha isso Ui, calma, calma, calma Mano, conseguimos de primeira com o carro Com a moto é mais difícil Porque ela é mais... Anda mais, tá ligado? Então ela tem uma arrancada E quando você já vai botar o pé Ela já tá correndo, tá ligado? Ó, farolzão ali Xenon Mano, isso daqui sim É uma cópia de GTA V, velho Opa Vamos dar uma resinha aqui na moral Calma aí, calma aí Isso, mano Agora a gente vai tentar rampar, tá ligado? E é só pisar, mano Não tem o que fazer É só acelerar mesmo Vamos aí por aqui, ó Vai, 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 vai Mano, não, 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 não Não, não, velho Não conseguimos, velho Não conseguimos Mas o que importa é que a gente conseguiu chegar com o carro até lá, né Então isso já é um avanço bem bacana pra gente aí Mas galera, deixem no comentário o desafio que vocês querem que eu faça nesse game, velho Sei lá Rampar ou algo do tipo bem bacana, tá ligado? Bugar de um jeito muito louco É só você deixar aí no comentário Daixar, não Tá certinho? É só você deixar no comentário, beleza? E é nóis, abraço do PH E fui!